Oi gente, tudo bem? Depois da pérola que o nosso presidente soltou hoje pela manhã, falando dos maus brasileiros, eu não me contive e vou soltar esse vídeo extemporâneo mesmo, acerca do que é ser um mau brasileiro. Vamos lá. Ser um mau brasileiro é passar uma vida inteira estudando, dedicado à ciência, obtendo títulos, produzindo e publicando artigos científicos em revistas importantes pelo mundo, orientando mestres e doutores para alavancar a ciência desse país, ou é passar 28 anos como deputado do baixo clero sem apresentar um único projeto de lei do Congresso Nacional. Ser um mau brasileiro é estudar com afinco para passar na dura seleção do Instituto Rio Branco, fazer um curso de formação de diplomatas muito difícil, passar 20 anos ou mais na carreira diplomática antes de almejar uma embaixada nos Estados Unidos, ou é dar isso de mão beijada passando por cima de toda essa luta para o filho? Ser um mau brasileiro é lutar para ganhar o pão dignamente no dia a dia, ou é fazer as chamadas rachadinhas na alerje e na Câmara Federal, dando o DAS para quem não pinga uma única gota de suor e não cumpre horário de trabalho na alerje e na Câmara. Ser um mau brasileiro é seguir as normas, a Constituição, a legislação, ou passar por cima delas achando que aquilo que se fala é o que deve valer. Por fim, ser um mau brasileiro é se opor a tudo isso, ou bater palmas e abanar o rabinho quando o capitão a subia. Forte abraço para vocês e até a próxima. E aí